Olá, tudo bem? Olha, se inscreve no canal e curte se você gostar desse vídeo, tá bom? Porque, assim, é um vídeo que pode ajudar se você é uma pessoa que tem mágoa, que tem ressentimento, que tem raiva dos seus pais. E eu não vou ficar aqui contando minha história nem nada disso, né? Mas eu vou levantar algumas questões para você pensar sobre o assunto, porque eu garanto que vai te ajudar. A primeira é, você já pensou que a gente está aqui para aprender? A nossa vida na Terra é como se fosse uma escola, né? E é um aprendizado diário. Você já pensou que os seus pais são os seus primeiros professores? E os maiores, porque você vai aprender valores, modo de ser e tudo mais com eles, crenças limitantes e não limitantes. Então, se você tiver sorte de ter pais, assim, bem-sucedidos, com a mente aberta, né? Mas não é bem-sucedido só, assim, no setor financeiro. Bem-sucedido como ser humano, como pessoa, né? Eles são, independente do que eles têm, né? Então, assim, pessoas que fazem o que gostam e que te passam em boas visões, você vai ser outra pessoa no futuro. Se você não puder contar com isso, então você vai ter que contar consigo próprio, que é o que a gente tem que contar a vida toda, com a gente mesmo. Se a gente se ama, a gente passa ileso até por pais que não nos amam. Porque pais que não amam a gente, eles também não se amam. Você já parou pra pensar nisso? Que todo mundo é ser humano, todo mundo comete erros e os seus pais não estão diferentes, né? Eles são também seres humanos aprendendo. Então, lógico que você não tem responsabilidade por eles. São eles que têm por você. E é muito mais fácil os pais amarem os filhos do que os filhos amarem os pais. Compreende? Porque os pais que cuidam de você, que te tiveram, que têm aquele carinho, zelo, Muitas vezes tem pais que são assim tão assim ignorantes que só repetem a criação que eles receberam. Eles não costumam se interar das situações e fazer daquilo uma melhoria. Então, eles acabam repetindo muitas vezes erros, como bater, xingar, falar que você é idiota, etc. Eu já ouvi muito isso. Então, assim, eles estão repetindo coisas que fizeram com eles. E claro que não faz bem, né? Agora, pais que colocam a gente pra cima, que nos apoiam, que estão do nosso lado, que aceitam o que a gente quer ser, né? É mais difícil. Então, todo mundo, no fundo, passa por isso. E se você acha que seus pais não te dão as coisas, coisas assim, carro, dinheiro, roupa, essas coisas, pensa se eles têm pra dar. Se eles têm pra dar e não te dão é porque eles não querem. Cada um dá aquilo que tem pra dar e que quer dar, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso também, porque tem muitas pessoas aí que escutam dos pais. Ah, você é um ingrato, eu te dou tudo. Mas, muitas vezes, ele não dá. O pai ou a mãe não te dá o que você quer. E o que você quer não é, na maioria das vezes, coisas. É amor, é carinho, é afeto, é atenção. Então, a gente fica reclamando muitas vezes que os pais não nos dão as coisas, mas não é de coisas que a gente sente falta. É de carinho, afeto, amor, atenção, compreensão, tolerância, certo? Então, pensa sobre isso também. E, por último, pra finalizar, né? Um assunto, assim, que é super importante. Pensa assim. Ah, vamos supor que você tem mó vergonha do seu pai e da sua mãe porque eles fazem coisas que você não concorda, né? Ou eles são coisas que você não concorda, ou eles torcem pra times que você não concorda, ou sei lá o quê. Então, assim, a última é essa. Se o seu pai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu pai faz coisas erradas. Ele bebe bebida alcoólica, ou ele destrata a sua mãe, ou ele traiu a sua mãe, ou vice-versa, a sua mãe traiu o seu pai, né? Então, pensa assim. O seu pai traiu a sua mãe, não você. A sua mãe traiu o seu pai, não você. E não é você que é casado com eles. Então, você não tem que assumir essa dor e essa culpa. Tudo isso a gente fica assumindo culpas aí, coisas que são dos outros, né? Mas muitas vezes a gente só tem que fazer o nosso papel de filho. A gente tem que ser filho e entender que eles dão o que querem, que eles são o que eles são, que não vão mudar, e que não adianta a gente desviar a nossa vida por causa deles. É muito mais legal você continuar sendo quem você é, né? Insistir nisso, fazer o que você veio pra fazer, ser o que você veio pra ser, independente das coisas. Quando você já tem mais idade e começa a ver isso, que os seus pais são seres humanos, que eles erram, que eles não são super-heróis e tal, insista em ser você. Ame-se você. Se você não recebe amor, ame-se você. Eu não tô falando pra casos aqui de pais que espancam, batem e coisas assim, desumanas. Eu tô falando aqui pra aqueles filhos que acham que não recebem coisas dos pais, que têm mágoa, que têm ressentimento por causa disso, porque a gente tem capacidade pra buscar o que a gente quer. Mas o que a gente quer dos pais, geralmente, é carinho, atenção, afeto, não são presentes, não é moeda, não é uma relação mercantil, é uma relação afetiva que a gente aprende mais do que qualquer outra e que forma a gente, né? Por isso, a importância de, quando você for pai ou mãe, você ter muita responsabilidade com o que você fala, com o que você faz, porque o seu filho vai seguir os seus exemplos, mais do que as suas palavras. Tá bom, gente? Tomara que tenha sido útil que você pense aí em tudo que eu falei e que te adiante muitos anos na vida e que você não fique gastando aí à toa com psicólogos, com tudo, porque a gente já tem tudo o que a gente precisa, a gente já é o que a gente tem que ser e basta a gente seguir nesse caminho independente dos nossos pais. Tá bom? Tchau, tchau. Fica bem.